Música Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart E hoje estarei trazendo para vocês mais um episódio de mil e um videogames para se jogar antes de morrer E vamos começar com as curiosidades dos anos 1990 Em 1991, Sonic aumenta a popularidade do Sega Mega Drive Computadores cada vez mais potentes e processadores mais baratos Pronuncia os gráficos 3D nos videogames Jogos de estratégia em tempo real como Dune 2 de 1992 Dão origem a todo um novo gênero de games Jogos de RPG online como o Ultima Online de 1997 Dão origem a comunidades virtuais Críticos consideram The Legend of Zelda Ocarina of Time Lançado em 1998 o melhor jogo de todos os tempos Consoles como Sega Dreamcast incluem um modem embutido para jogos online Um dos fatos mais tristes sobre os games é o de que poucos são especialmente engraçados Ou melhor, poucos são intencionalmente engraçados Sempre que se discute a comédia dos jogos, contudo, um título é citado The Secret of Monkey Island A fanfarrônica aventura da LucasArts é repetida, elaborada e hilariante Uma zombaria pirata com uma narrativa implicada Um memorável elenco de idiotas e golpes sucessivos de humor ácido Não é apenas um dos melhores jogos de comédia já feito É de longe o melhor Guybrush Tribute aporta na Ilha Mealy em algum lugar do Caribe para entrar no comércio pirata Uma aventura que o fará participar das famosas três tarefas Juntar uma tripulação, comprar seu navio e descobrir o segredo da misteriosa Monkey Island Ao longo do caminho, ele conhece canibais vegetarianos, a irritadiça governadora Elaine Marley e LeChuck O assustador pirata fantasma que é apaixonado por Elaine e tem uma queda fatal por cerveja barata Das lutas de espada à reticularização das limitações dos jogos de computador The Secret of Monkey Island mantém o humor Mais importante, talvez, é a atmosfera do jogo Poucos universos de jogos são mais memoráveis do que este Dos caminhos estreitos da Ilha Mealy Anos depois do seu lançamento, o status de Monkey Island como um clássico não limitou seu humor E as atualizações, incluindo uma opção para jogar com os gráficos originais Podem ser encontrados para a Xbox Live Arcade, PC e até iPhone da Apple O que é isso? Eu quero ser um pirata Então, o que? Why bother us? Hey, don't forget Speedball 2 Brutal Deluxe Menos controverso pelo tema do que pelo título Que, coincidentemente, é o nome de um coquetel de drogas ilegais Speedball era uma mistura de hockey no gelo, futebol australiano e rollerball O sanguinolento esporte fictício do filme de James Caan, de 1975 Duas equipes fortemente armadas disputam uma bola de aço Lançando-a contra as paredes de um campo até que alguém a acerte no gol do oponente Geralmente matando o goleiro Apesar de o jogo anterior ir pouco além disso Com boa parte da variedade de itens que se comprava no intervalo Como a propina de juízes A sequência atualizou totalmente o jogo O ano é 2105 e uma nova versão de speedball surgiu das cinzas do original Que se voltou para o submundo depois de virar anarquia O esporte agora ocupa um gigantesco coliseu com equipes de nove jogadores Combatedores, trilhos, alvos e flippers como os de um pinball Há até mesmo um atacante que eletrifica a bola Tornando-a intocável para os demais jogadores O sistema de pontuação indica que você pode ganhar sem sequer marcar um gol Pontua-se machucando os oponentes e provocando substituições É nesta arena que entra o brutal deluxe O pior time da história O seu time Um esforço enorme de todos os envolvidos Principalmente do artista gráfico Dan Maloney E do engenheiro de som Richard Joseph Speedball 2 expressa uma identidade que falta ao antecessor Sua ação é mais ruidosa, rápida e violenta Ainda que mais regrada graças ao controle de botão único do Amiga A partida se desenvolve imprevisivelmente por causa dos diferentes métodos de pontuação Sem falar das moedinhas úteis para o mercado de transferências Não é a toa que ele costuma ser descrito como um dos maiores jogos multiplayer de todos os tempos Pre-play Pre-play Get ready ActuRazor ActuRazor As vezes um jogo de ação simples não basta Para se divertir de verdade você tem que misturar um jogo simples de aventura com os princípios de um simulador de cidades ActuRazor talvez não seja tão famoso quanto os jogos mais tradicionais da Square Como bem sucedido e multimilionário Final Fantasy Mas ao misturar os gêneros ele garante que não exista nada parecido Os jogadores exercem o papel de senhor e tem que reconstruir toda a civilização Passando por vários cenários, vencendo inimigos com uma espada e enfrentando monstros cada vez maiores Você também tente parar de vez em quando para mudar a perspectiva do modo que possa convencer seus súditos a construírem estradas, casas e outras estruturas importantes Além de embelezar um pouco o lugar É tentador ver o jogo como uma mistura entre God of War e Sin City Mas ActuRazor tem um espírito próprio Um espírito que ao longo dos anos e com seu foco em deuses e civilizações Atraiu a atenção de grupos religiosos para o jogo Mais uma curiosidade do que propriamente um sucesso ActuRazor também mais confunde do que agrada os jogadores É fácil entender porque Por mais divertida que a coisa toda seja A mistura de gêneros não é nada sutil Ainda assim, essa confusão de gêneros deve ter algo de mágico A sequência que acabou com os aspectos de construção de edificações Tem pouco do charme e do apelo do original Se ActuRazor é do tipo de aventura que você jogará avidamente Ou desprezará É algo que se pode descobrir facilmente hoje em dia Você só precisa reservar um tempo para baixar este jogo estranho e divertido Em seu console virtual do Wii A fim de experimentá-lo por si mesmo E aí 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 A esteira de dominós rola para o primeiro plano, a fim de que eles sejam recolhidos por aqueles dispostos a guardar klaxes coloridos, acumulando-os em maior número. O klax é uma mistura de gêneros, próximo em uma estrutura com 100 níveis, a Space Invaders, mas com um ritmo geral que produz uma solução que é uma mistura de Connect Four e Columns. O impeto de Para e Começa de Klax é o microcosmo do progresso como um todo, com usuários que podem pular níveis em variáveis de 5 e 10. Uma tática simples que possibilita repetições e lança jogadores e egolatras no fogo da curva de aprendizado. A moeda de troca em Klax é uma rivalidade com os clássicos jogos de tabuleiro. Disseminado em versões caseiras, por meio de vários sistemas, a essência de sua mecânica viciante ainda permanece intacta no Game Boy da Nintendo, e até mesmo no Xbox da Microsoft. Parte de um novo licenciamento da coleção Midway Trishers. Visto como um clássico retrô, as cores da era Commodore 64 marcam o plano de fundo de Klax, como um retrato nostálgico de imaginações indulgentes e artísticas. A variedade de cenários, de floresta até as mãos de Deus, são a isca do jogo. Tamanha exuberância visual é um sintoma do período, mas aqui também exerce um papel mais importante. Transportando o gabinete tradicional para um caleidoscópio em que as rígidas regras de programação de David Eckert se impõem. Influente para além do seu tempo, lampejos de Klax podem ser vistos em tudo, desde Raz de Tetsuya Mizuguchi, a Space de Raph de Jeff Minter. Os efeitos psicodélicos de profundidade de campo, ainda que ilusórios, são um dos maiores legados do jogo. D-Lock Air Battle R-360 Quando escreverem o livro sobre as contribuições mundiais dos jogos tradicionais, as realizações de uma empresa se destacarão sobre as demais. Apesar de conhecida por muitos como criadora de vários consoles, a SEGA está envolvida no mercado de fliperamas desde a década de 1970. E suas inovações ao longo dos anos estão entre as mais notáveis do ramo. Desde a programação gráfica que permitiu o surgimento dos revolucionários jogos tridimensionais dos anos 1980, até as redes habitadas por milhares de jogadores fiéis no Japão. E apesar de ser de menor importância entre as muitas produções da SEGA, o jogo D-Lock Air Battle merece crédito por sua inovação, pelo menos em uma das suas versões. Como muitos jogos tradicionais, D-Lock Air Battle era fabricado em várias versões para atrair proprietários de fliperamas com diferentes orçamentos. Mas somente a versão super luxo de D-Lock Air Battle merece um lugar nestas páginas. Criado por Yu Suzuki, o gênio por trás de várias inovações da SEGA, como a motocicleta de Rangon. O modelo R360 do jogo é o game de fliperama mais ambicioso já criado, como resultado é o mais próximo que existe de um jogo de parque de diversões entre seus pares. Ao subir no brinquedo, com cuidado e segurança, prenda-se a ele e se prepare para girar os 360 graus do nome. Outras máquinas da SEGA o movem para a esquerda e para a direita. A versão R360 do D-Lock muda completamente as regras, girando e movendo você de acordo com seus movimentos do joystick. Sobre tudo isso, há uma atualização limitada dos jogos After Banner. Mas, quando você está se divertindo enquanto tenta não vomitar seu café da manhã, esse tipo de coisa pouco importa. Bem galera, chegamos ao final de mais um episódio de 1001 videogames para jogar antes de morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. As gameplays e as músicas que rolaram durante o vídeo, o link delas estará na descrição, juntamente com o link da playlist de 1001 videogames para jogar antes de morrer, caso você queira assistir os episódios anteriores ou até mesmo os futuros. O link do canal também estará na descrição, caso você queira conhecer o canal. E se você acabar gostando do canal, é só se inscrever, beleza? O link das redes sociais também estará na descrição, caso você queira seguir lá no Twitter ou curtir a página no Facebook. Porque o YouTube às vezes dá uns bugs malucos e muita gente acaba não recebendo notificação de vídeos novos, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, fiquem bem e... Cambo desliga! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho